O casal que perdeu as duas filhas durante o desfile de um bloco de carnaval, este fim de semana, vai responder por abandono de incapaz. As meninas de 2 e 4 anos de idade estariam com a mãe no momento em que desapareceram. De acordo com a polícia, ela e o marido seriam alcoólatras e não teriam condições de cuidar dos filhos. O pai e a mãe das meninas de 2 e 4 anos foram localizados pela polícia em casa, no Vasco da Gama, na zona norte do Recife. Os agentes do departamento de polícia da criança e do adolescente encontraram o casal, depois que várias pessoas ligaram para a delegacia informando quem eram os responsáveis pelas duas meninas abandonadas em um bloco de carnaval no bairro de Casa Amarela no último domingo. O pai disse que estava trabalhando no bloco, enquanto a mãe estava com as crianças. Eu estava trabalhando de segurança, no bloco do Periquito. No trio? Foi no trio. E a sua mulher estava atrás com as crianças? Foi, eu vim perceber depois, o rádio tocou, o animador. No que terminou, aqui em Carmelera, aí a gente começou a percurar. Josias e a mulher são pacientes do CAPS de Casa Amarela, onde estão tratando o problema do alcoolismo. Os dois estão desempregados. O casal vai responder pelo crime de abandono de incapaz. Eles prestaram depoimento na DPCA, no bairro da Madalena, mas foram liberados. De acordo com o delegado, o casal não apresenta condições de cuidar das meninas. As crianças estão em um abrigo desde domingo. A situação deles é de miséria, mas não é só a miséria, é principalmente a questão do vício. Eles são alcoólatras, estão se tratando, ou pelo menos disseram que estão fazendo isso. Mas mostram claramente que são pessoas que não têm condições de permanecer com essas crianças. Além de decidir o futuro das duas meninas de 2 e 4 anos, a primeira vara da infância e juventude da capital ainda pode pedir a guarda de uma outra criança. Um menino de 7 anos que é filho do casal e atualmente vive em condições precárias. Os nossos agentes foram até o local constataram a situação de miserabilidade, desemprego, subemprego, mas o principal fator é a dependência do algo. Mesmo diante do abandono das crianças e da situação difícil em casa, o pai das meninas acredita que ele e a mulher teriam condições de cuidar das filhas. Mas agora a decisão está nas mãos da justiça. Eu tenho a condição de ficar com os meninos, porque é mesmo os meninos, eu perdo esses filhas, eu perdo meu coração. É agora a justiça que vai decidir, né? É, está na mão de Deus.